Olá pessoal, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, 11 milhões de desempregados, essa mulher tem que sair. Mas o nosso recado aqui agora é para o Bolsonaro. Jair, olha só, nós que estamos aqui, apoiamos você, porque você é a pessoa que faz a oposição firme. Você fala a verdade, você não se esconde atrás de uma história fajuta, você não se esconde atrás de nada e você sempre mostra a cara. Então, hoje que nós sabemos que tem esses pedidos de cassação do seu mandato, nós não vamos permitir que você seja cascassado, cara. Somos Bolsonaro! Você representa a gente, tá certo? E nós queremos dar um grito de guerra todos juntos. Somos Bolsonaro!